O estudo de pequenas oscilações Vamos começar hoje o nosso estudo de pequenas oscilações. Esse estudo é importante pelas inúmeras aplicações nos mais variados ramos da física, da engenharia. Por exemplo, esse estudo é importante na acústica, no estudo de vibrações mecânicas, na espectroscopia molecular, no estudo de oscilações em circuitos elétricos. Uma noção associada às pequenas oscilações, que vai ser vista nas próximas aulas, que é de modo normal de vibração, é extremamente importante em inúmeros ramos da física, particularmente na teoria quântica de campos, na física da matéria condensada. Então, esse estudo é muito importante pela enorme gama de aplicações na física e na engenharia. Vamos começar com o estudo de pequenas oscilações em torno de posições de equilíbrio, no caso unidimensional. Depois será estudado o caso geral de pequenas oscilações para sistemas com um número qualquer de graus de liberdade. Nós comecemos com o caso de sistemas com apenas um grau de liberdade. Nós vamos supor que o sistema é descrito por uma coordenada generalizada, que vamos denotar pela letra Q minúscula, e vamos supor que a Lagrangiana do sistema é da forma desta forma aqui. uma certa função da coordenada Q, multiplicando Q ponto ao quadrado, menos uma energia potencial que só depende de Q, onde esta função α de Q, por hipótese, é sempre positiva. Vejamos um exemplo simples de sistema com Lagrangiana dessa forma. Considere o seguinte exemplo aqui. Vamos imaginar um arame liso neste plano vertical XY, e sobre esse arame uma conta de massa M pode deslizar sem atrito. Suponhamos que a forma desse arame seja uma forma parabólica descrita por uma equação dessa forma aqui, onde R é uma constante positiva. Isto tudo sob a ação da gravidade, um campo gravitacional uniforme. Então vejamos como expressar a Lagrangiana, que descreve o movimento desta conta, um movimento sem atrito dessa massa M, porém sempre restrita a essa curva dada por esta equação sob a ação da gravidade. A energia cinética é M sobre 2X ponto ao quadrado mais Y ponto ao quadrado. Mas como Y é igual a X2, então Y ponto é igual a 2X ponto sobre R. De tal maneira que a energia cinética, esse sistema tem apenas um grau de liberdade por causa do vínculo Y igual a X2 sobre R. Então nós estamos adotando a coordenada X como coordenada generalizada. A coordenada Y não é independente de X por causa dessa restrição ao movimento da partícula. A partícula está obrigada a se mover sobre o arame. Então a energia cinética passa a ter a forma M sobre 2, fatorando o X ponto ao quadrado. Isso fica 1 mais 4X2 sobre R, X ponto ao quadrado. Por outro lado, a energia potencial gravitacional, adotando o nível zero da energia potencial gravitacional no plano horizontal que contém o eixo X, A energia potencial é simplesmente Mg vezes a altura a contar desse plano em que se encontra a massa, ou seja, Mgy. Mas como Y é X2 sobre R, isso aqui é o mesmo que Mg sobre R, X2. Finalmente, a Lagrangiana é da forma M sobre 2, 1 mais 4X2 sobre R2, X ponto ao quadrado menos Mg sobre R, X2. Vejam, portanto, que esta Lagrangiana é exatamente dessa forma geral aqui. No nosso caso, a coordenada generalizada Q é a coordenada X. Então essa Lagrangiana pode ser escrita assim, metade de α de X, X ponto ao quadrado menos B de X. com a função α de X sendo dada, por comparação, por M1 mais 4X2 sobre R2, e V de X, Mg sobre R, X2. Então vamos examinar as equações de movimento associadas a esta Lagrangiana e vamos tentar determinar posições de equilíbrio desse sistema. Então, voltemos a esse sistema genérico descrito por esta Lagrangiana e vamos caracterizar as posições de equilíbrio que esse sistema possa ter. bom, me adiantando, vamos confirmar isso em seguida. Nós dizemos que Q igual a Q zero, portanto, igual a constante, é posição de equilíbrio ou ponto de equilíbrio se a derivada da energia potencial para este valor da coordenada é igual a zero. Então, isso é definição de posição de equilíbrio. Pode haver várias posições de equilíbrio. Essa equação dvdq igual a zero pode ter várias soluções. Cada solução é uma posição de equilíbrio. Para justificar isto, para justificar esta definição, vamos considerar a equação de Lagrange associada a esta Lagrangiana aqui. A equação de Lagrange porque é um sistema unidimensional. A equação de movimento do sistema é ddt d ronde L de d ronde L d ronde Q ponto menos d ronde L d ronde Q igual a zero. mas isto é o mesmo que d dt derivada desta Lagrangiana em relação a Q ponto é alfa de Q Q ponto menos derivada de L em relação a Q tem uma contribuição que vem aqui do alfa de Q então isso vai dar menos alfa linha de Q sobre 2 sobre 2 Q ponto ao quadrado menos dv de Q isto igual a zero. Se nós tomarmos a derivada disso aqui em relação ao tempo dessa expressão nós teremos primeiro derivada do segundo alfa de Q Q que é 2 pontos teremos mais d dt de alfa de Q que é ponto mais d dt de alfa de Q é alfa linha de Q que é ponto então isso dará alfa linha de Q que é ponto ao quadrado com menos meio de alfa linha de Q que é ponto ao quadrado isto dá mais meio de alfa linha de Q que é ponto ao quadrado mais dV, dQ. Isto é igual a zero. Então, esta é a equação de movimento do sistema mecânico descrito por esta Lagrangiana. Mas observe, para que esta equação de movimento tenha solução com Q igual a um valor fixo, constante, é necessário que a derivada de V em relação a Q nesse ponto seja zero, porque se nós fizermos Q igual a Q zero igual a uma constante, Q dois pontos é zero, Q ponto ao quadrado também é zero. Então, para a equação de movimento ser satisfeita, é necessário que a derivada da energia potencial em Q igual a Q zero se anule. Então, isto justifica a definição de posições de equilíbrio como sendo aquelas para as quais a primeira derivada da energia potencial é zero. Voltemos ao nosso primeiro exemplo. da conta deslizando sem atrito sob a ação da gravidade ao longo deste arame rígido na forma de uma parábola. de acordo com essa definição as posições de equilíbrio desse sistema são os valores da coordenada X para as quais a primeira derivada da energia potencial é zero. Mas como a energia potencial é dada por essa expressão aqui dvdx é 2mg sobre rx e isto aqui só é zero se x igual a zero. Esse resultado fisicamente é evidente. Para esse sistema apenas o vértice aqui da parábola é que corresponde a uma posição de equilíbrio. Em qualquer outra posição como não há atrito a massa não pode ficar em repouso. Ou seja, ela não pode ter uma coordenada com valor constante. Em qualquer posição que essa massa seja posta ela deslizará em busca da posição mais baixa. Só se ela for posta exatamente nesta posição sem velocidade com x constante é que ela permanecerá nesta posição que portanto é a única posição de equilíbrio para esse sistema mecânico aí. Então posição de equilíbrio é uma posição em que se a partícula for posta nesta posição com velocidade zero a partícula permanecerá indefinidamente nesta posição. nesta posição.